Música Oi meus princípios e princesas, tudo bem com vocês? Hoje tem que ir com mais um vídeo e hoje eu vou fazer a tag tudo sobre meus pés Foi uma pessoa que me pediu, não sei se foi o meu nome, não sei, mas me pediu E são 15 perguntinhas e essas perguntas você consegue no Google Só você procura lá, perguntas da tag... Aí você acha Quanto calça? Quando eu calço? Eu gosto de ter dois e três Quais calçados mais gosto de usar e por que? Eu gosto de usar sapato Tênis, tênis normal E bota Eu gosto de usar tênis porque é bem fácil para correr e bota aqui quando está no frio, né gente? Gente, esse sapato é para calçar e depois tirar, só que vai dar muito trabalho, então vamos lá Três Três Alguma vez já teve ou tem chulé? Conte como foi e por que teve Sim, já tive Não, todo mundo tem chulé, né? Já tive, porque um dia eu viste o sapato sem a minha A pessoa sua, né? Quatro Na sua casa gosta mais de andar descalça ou não? Por que? Gosto mais de andar descalça Mas pelo menos que eu ando com o final Eu gosto mais de andar descalça porque eu gosto, eu fico mais à vontade Cinco Prefere usar calçados abertos para mostrar os pés e fechados Por que? Depende da ocasião Se tiver muito calor, se eu não vou correr muito Não, se eu for correr muito, se tiver muito calor, eu sou o sapato aberto Eu não tenho no caso Eu tenho E se tiver frio, se eu não vou correr muito, eu sou o sapato fechado Mas para ir para a escola é bonita, então Seis Qual o lugar mais inusitado ou diferente que você ficou à vontade de estar descalça? Em todo canto eu quero ficar descalça E a pessoa está sentada, a pessoa está agulhada com o sapato, aí você quer tirar Sete Já ficou descalça em algum lugar público? Qual? Conte como foi Sim, eu já fiquei descalça no lugar público Eu estava sentada na cadeira, aí eu tirei meu sapato Porque estava com muita... no carro mesmo Não, no carro não deu pouco Nove Quais cordades tem com os seus pés? Eu tenho muito medo, né? Porque eu tenho medo de quebrar o pé, eu tenho medo de deslocar, etc Eu acho que já é possível Nove Você gosta dos seus pés? Porque eu gosto, né? Porque eu gosto de andar, gosto de correr Oito Oito Não Dez Mudaria alguma coisa em seus pés? Eu gostaria do jeito que são Eu gostaria do jeito que são, eu gostaria do jeito que são, eu gostaria do jeito que são, eu acho que sim Onze Alguém chegou a admirar ou elogiar seus pés? Não Doze Doze Qual foi a coisa mais inusitada que aconteceu ou pisou quando eu estava no descalço? Eu não tive isso que eu piso numa pedra Mano, doeu muito Três Não Não Quatorze Qual foi a situação que seus pés ficaram mais feridos ou sujos? Quando É Teve um dia, eu estava lá em Rio Grande do Norte Aí eu fui com minha amiga Fernandinha Ver o riacho Aí tinha muito ano, aí eu pisei Pisei E ficou muito sujo E quinze E a última Conte algum segredo ou algo que nunca contou Que tem a ver com seus pés Poxa Acho que não tem nenhum segredo, né? Poxa E gente, esse tag foi postado por Inês Verde Blog E marcados em vídeo Então foi isso, espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva aqui no canal Até o próximo vídeo Beijão, tchau, tchau E agora eu vou ver quem mandou essa tag Quem pediu pra fazer essa tag, né? Que eu esqueci Tô lembrando de cabeça agora Então eu vou ver aqui, tá vendo? Tô meio limpo nesse vídeo Os olhos parecem perfeitos Um beijo Ah Foi Junior YouTube Junior YouTube Um beijo pra você Obrigado por ter mandado Adorei fazer E Se vocês quiserem Mande qualquer coisa pra fazer aqui embaixo que eu vou fazer Ok, gente? Um beijão Até o próximo vídeo Deem o seu like E se inscrevam aqui no canal E eu queria agradecer pelos seus 27 inscritos Sem vocês eu não tinha chegado Nesse futuro, né? Beijo, gente Beijo, gente Tchau